Olá, meu Brasil! Meu nome é Luzinete Gomes de Moura, sou natural de São Miguel do Araguaia, Goiás. Fui criada em Porongatu, Goiás. Hoje eu moro em Sinop, Mato Grosso. Estou aqui em nome da família, em nome da minha mãe e de todos, pedindo ajuda para vocês poderem compartilhar esse vídeo. Minha mãe, ela já tá com quase 70 anos e ela gostaria muito de rever os filhos dela, Antônio Gomes de Moura e Ivaldo Gomes de Moura. Última notícia de Ivaldo Gomes de Moura foi em Gurupi, Tocantins. E de Antônio Gomes de Moura foi em Gurupi, Tocantins. Então, hoje eu estou aqui pedindo a todos que puder compartilhar até chegar nas mãos deles, esse vídeo, ou de alguém que pode ter conhecido eles. Qualquer informação, entre em contato comigo no meu zap, é 014-669-8451-7868. Ficarei muito agradecida se vocês puderem me ajudar a poder encontrar o meu irmão, né? Pela minha mãe também, que tá muito doente e gostaria de rever os filhos dela. O Ivaldo Gomes de Moura, ele nasceu em Porongatu, Goiás. Ele é de dia 25 de junho de 1965. 25 de julho de 1965. Ele nasceu em Porongatu, Goiás, mas foi embora, ainda pequeno, pra Gurupi, Tocantins, aonde ele foi criado. Então, eu peço vocês que possam me ajudar. E o Antônio Gomes de Moura, ele nasceu 1º de setembro de 1971. Ele nasceu em Gurupi, Tocantins. Então, eu peço a vocês que possam me ajudar, possam compartilhar esse vídeo. Pra até chegar nas mãos dos meus irmãos ou de alguém que conhece. E eu fico muito agradecida. Hoje eu moro em Sinop, Mato Grosso. E se vocês, meus irmãos, o dia que vê esse vídeo, quem está falando aqui com vocês, é a sua irmã, Luzinete Gomes de Moura. Ficaria muito agradecida se eu tivesse uma resposta em mãos de vocês. Então, obrigada a todos. Um beijo. E que possam me ajudar aí. Conto com vocês. Vamos que vamos compartilhar. O nome da minha mãe é Ilda Gomes de Moura. Obrigada a todos. O nome da minha mãe é Ilda Gomes de Moura.